Música Recomendamos em gel pleno, aqui já faz seis safras na região de Penápolis, visando o controle de cigarrinha no corte soqueira. E aí a gente sabe que o engeu tem uma eficiência em outras pragas, tais como pão de galinha e também com a entrada dos fenófilos, é uma ferramenta importantíssima para controlar essa praga, e a gente já sabe que os resultados são extremamente interessantes do engeu. Além de tudo, além de controlar essas pragas, é aquele aumento de produtividade que o engeu pode trazer, com perfilhamento e enraizamento, que a gente já sabe que essa molécula dá para a gente. Então, engeu pleno nunca foi sorte, foi controle. Música Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Música